Na valente terra nordestina Esse foi um dos atos de violência de Lampião que teve mais repercussão em todo o estado de Pernambuco. Foi também a ocasião em que foi enganado por um amigo chamado Horácio Novaes, um jagunço ladrão de cavalos e que era considerado muito perigoso. Durante os meses em que Horácio e Lampião andaram juntos, Horácio procurou envenenar seu companheiro contra o Gilo, uma família da Vila de Floresta, Pernambuco. Em preparação para sua vingança, seu golpe maior foi uma carta, feita como se fosse pelo Gilo, Mas escrita pela mulher de Horácio, endereçada a Lampião, não só o insultava, como ainda colocava em dúvida a sua coragem. Era na verdade destinada a provocar um ataque, como Desforra. Este ataque se concretizou às quatro da manhã, num sábado, quando Lampião e Horácio, acompanhados de muitos cangaceiros, que abriram fogo contra a casa do Gilo. Ali se encontravam doze pessoas, inclusive um chamado Manuel Gilo. Também estavam dois de seus irmãos, seu pai, o senhor Donato, sua mãe e diversos outros parentes da família. Os Gilos resistiram bravamente. Tinham sido prevenidos que este ataque estava sendo tramado. Neste inteirinho, alguns cangaceiros foram colocados ao longo da estrada que passava pela casa do Gilo, de modo a interceptar todos os que se dirigiam à feira de floresta, impedindo assim que qualquer socorro pudesse ser dado à família assediada. Agora, vamos à história. Em dezembro de 1925, o senhor Gilo Donato, do nascimento, descobriu que doze burros de sua propriedade tinham desaparecidos. Manuel Gilo, filho mais velho de Gilo Donato, seguiu as pistas dos animais, indo encontrá-los em Lavas da Mangabeira, no Ceará. em posse do coronel Raimundo Augusto, que havia comprado os animais de Horácio Grande. A verdade é que Horácio Grande foi processado e preso por esse roubo e depois jurou matar Gilo Donato. Tempos depois, realizou um frustrado ataque à residência de Gilo, onde saiu baleado e perdeu comparsa, apelidado de Brasa Viva. Horácio Grande depois entrou no bando de Lampião e, através de sua irmã e sua esposa, forjou cartas falsas, como se fossem de Gilo Donato, afrontando o rei do cangaço. No dia 26 de agosto de 1926, quinta-feira, às quatro horas da manhã, Lampião, com um grupo em torno de 120 cangaceiros, atacou a fazenda Tapera. Um longo tiroteio rompeu o silêncio do local. Por horas, pessoas da vizinha floresta ouviram os tiros ecoando. O capitão Antônio Muniz de Farias, comandante das forças volantes que estavam na cidade, não mostrou coragem para ir lutar contra os cangaceiros e defender a família Gilo. Quando a casa da sede se encontrava quase totalmente destruída e vários mortos banhavam de sangue seus compartimentos, Lampião comandou a invasão à residência. O comandante Muniz de Farias mandou um telegrama para a Força Pública, que dizia assim, Floresta, vinte e nove. São nove e trinta, quando sigo diligência com trinta e sete homens, fim, tomar conhecimento, tiroteio, consta, fazenda Tapera, distante daqui, duas léguas. Saudações, Muniz de Farias, capitão comandante. Manuel Gilo foi capturado, ainda vivo, estando morto, seu pai, Gino Donato, o irmão Evaristo, o cunhado Joaquim Damião e Ângelo de Rufina. Na estrada ficaram mortos Permino, Henrique, casado com uma irmã de Gilo, Zé Pedro, Ernesto, da Fazenda São Pedro, Janjão, Alexandre Sireco, morto quando tentava defender os Gilos e que tinha vindo da Fazenda São Pedro, Pedro Alexandre, na Barra do Silva. Ainda tombou morto um soldado que havia ido com Manuel Neto, que, mesmo estando baleado e com poucos homens sob seu comando, mesmo assim contrariou as ordens do capitão Muniz e foi tentar salvar a família Gilo. Com a quantidade de cangaceiros sendo muito superior ao grupo de Manuel Neto, ele comandou uma retirada. Lampião pegou Manuel Gilo e perguntou, Por que você mandou aquelas cartas me confrontando, capa safado? Manuel Gilo respondeu, Não fui eu, não fui eu, eu juro. Sou analfabeto, nem sei escrever. Nesse momento, Orácio Grande pegou a pistola e atirou, matando Manuel Gilo. Só aí, Lampião percebeu a trama que Orácio Grande havia colocado o rei do cangaço. Como é que você faz uma coisa dessa, Orácio? Vai embora. Não quero mais você no meu bando. Suma. Cabra safado. Depois desse massacre do Gilo, o governador dos sertões, como era chamado Lampião, foi duramente perseguido pela polícia. Entre os perseguidores estavam José Saturnino e Manuel Neto. Este tendo a reputação de ser o mais destemido dos nazarenos. Os militares quase conseguiram sua meta, pois em meados de setembro desse mesmo ano, numa luta na fazenda Tigre, na comarca de Floresta, Lampião saiu gravemente ferido no peito. Pouco se ouviu falar nele nas semanas que se seguiram, enquanto estava se recuperando na fazenda de Poço do Ferro, pertencente ao coronel Ângelo da Gia, um de seus protetores em Pernambuco. Parece que só em novembro as autoridades descobriram seu paradeiro. Mas a esta altura, Lampião já estava bom, bem longe e voltado às suas atividades. É isso. Lampião já está bom,